E aí Alô galera de Manaus aqui o DJ Atlee e esse nosso primeiro DVD de Tecnomelod gravado aqui no Amazonas Se você quiser levar esse show para o seu clube ligue para Isaías Produções e vamos lá que a festa vai começar Se você quiser ver esse vídeo de Tecnomelod gravado aqui no Facebook de Tecnomelod gravado aqui no canal A evolução do Melody está aqui O meu príncipe encantado desabriu de Tecnomelod gravado aqui no Facebook de Tecnomelod gravado aqui no Facebook de Tecnomelod gravado aqui no Instagram O meu príncipe encantado Tecnomelod gravado aqui no Instagram Música exclusiva só aqui Você é perfeita Música exclusiva só aqui no Facebook de Tecnomel Música exclusiva só aqui no Facebook de Tecnomelod gravado aqui no Facebook de Tecnomel Música exclusiva só 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 aqui no Facebook de Tecnomelod gravado 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 aqui no Facebook de Tecnom E você vem pra mim, o mundo ultima vez, mas agora é a zin, o jogo vai virar E você vem pra mim, seu jogo de ilusão, também acabou O jogo vai virar, e você vem pra mim, o mundo ultima vez, mas agora é a zin O jogo vai virar, e você vem pra mim, seu jogo de ilusão, também acabou